Música Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, mostra que o jovem chega ao mercado de trabalho sem qualificação. O tema foi assunto de debate na conferência de desenvolvimento realizada aqui em Brasília neste mês. A equipe da redação da NBR mostra nesta reportagem as dificuldades enfrentadas pelos jovens no mercado de trabalho. Música Um estudo do IPEA apresentado durante a conferência do desenvolvimento, traz dados sobre a integração dos jovens no mercado de trabalho formal brasileiro. A pesquisa mostra que a maioria dos jovens consegue empregos considerados mais instáveis. Eles são a principal mão de obra quando o assunto é contrato temporário, por exemplo. E eu demorei bastante para encontrar, porque precisava de experiência, como eu não tinha o primeiro emprego, aí complicou mais ainda. Uma outra questão a ser levada em consideração é que o jovem sai do ensino fundamental, ou mesmo do ensino médio, sem uma informação mais detalhada sobre os papéis que ele pode desempenhar no mercado de trabalho. Então, alguma informação, se de alguma forma o jovem tiver acesso a alguma informação mais detalhada sobre as carreiras que são disponíveis no mercado de trabalho, pode ajudar a ele ficar mais tempo no emprego. Música A aprendizagem profissional, ela é um importante indutor do aproveitamento do jovem no mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, mais de 250 mil jovens entraram no mercado de trabalho por conta deste programa. Além da aprendizagem, para apoiar a aprendizagem, você tem outros programas, como o do Sistema Nacional de Emprego, a Qualificação Profissional do Jovem, tudo isso para prepará-lo para a aprendizagem profissional, que é a grande porta de entrada do jovem no mercado de trabalho. Música A pesquisa do IPEA revela que quanto maior é o número de jovens em determinado setor, cresce também a taxa de rotatividade. Os empregados são substituídos de modo mais fácil. Música Um dos autores do estudo destaca que os jovens precisam ter mais acesso à informação sobre o mercado de trabalho. O problema é reter o jovem no emprego formal. Em parte, ele mesmo pede demissão voluntariamente, com mais frequência do que os adultos, mas em parte também eles são mais demitidos do que os adultos. Esse problema pode ser resolvido com algumas atuações do governo no sentido de prover treinamento ou algum incentivo para empresas empregarem os trabalhadores jovens. Alguma coisa na linha do que é feito com o contrato de aprendizagem. A pesquisa mostra que a rotatividade pode ser combatida com investimentos em qualificação. A rotatividade como um todo, ela é muito grande no Brasil ainda. Ano passado, para o Brasil gerar 2 milhões de empregos, nós admitimos 22 milhões de pessoas e demitimos 20 milhões. Então, esse fenômeno que tem que ser estudado e acompanhado de forma que o trabalhador tenha uma maior fixação na sua carreira, no seu arco ocupacional. Porque a rotatividade é boa no sentido da progressão, mas ela é ruim no sentido da substituição por uma outra pessoa equivalente para que depois o trabalhador retorne numa vaga similar. Está previsto no plano plurianual do governo federal, 2012 a 2015, que a aprendizagem profissional seja apoiada por outros programas e se integre a outros programas. Ao Pronatec, que é o grande programa de qualificação profissional do Brasil atualmente, justamente ao Programa de Geração de Emprego e Renda, o PNMPO, é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, e ao Sistema Nacional de Emprego, que é a grande agência de emprego do trabalhador. Então, essas três ações devem se integrar à aprendizagem para fortalecer a integração do jovem no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto